Então, fechamos a carreira, nós vamos subir aqui, dez correntes, tá? Será o primeiro desses dois elos maiores, tá? Nós vamos começar por esse, a gente vai dar a volta e terminar nesse. Então, nós vamos fazer, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No próximo espaço, a gente vai fechar com um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer os dois, os três menores, né? Ó, um, dois, três. Cada um desses três com quatro correntes, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, ponto baixo. Sempre no vão entre os dois pontos altos, né? Onde a gente fez aquela corrente na carreira anterior. Dois, três, quatro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, um ponto baixo. Temos os três. Agora, nós vamos subir sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Depois que a gente subiu as sete correntes, a gente vai fazer um ponto baixo. Se o seu ponto for muito apertado, nesse vão dos sete correntes, você pode pôr oito, tá? Vamos lá. Agora, a gente fez esse elo aqui, ó, gente. A gente fez esse aqui. Que aqui são dois, né? Aqui a gente fez dez correntes. Por que nós fizemos dez correntes? Porque aqui seria um ponto baixo. Um ponto, né? Então, a gente aumentou um pouquinho pra ficar aqui um vão mais legal, tá? E aqui, agora, a gente vai fazer sempre um de sete correntes e um ponto baixo. Depois, quatro correntes e um ponto baixo. Quatro, um ponto baixo. Quatro, um ponto baixo. Então, nós vamos ficar sempre o quê? Com um elo grande, três pequenos. Um grande, três pequenos, tá? Então, ó lá, um grande. Agora, nós temos que fazer três. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer os três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, fechou. Tá vendo? Um grande, três pequenos. Chegando aqui, você vai ver que o próximo espaço pra ser fechado é onde a gente pôs o marcador, ó. Tá? Ó, vou puxar aqui, acho que fica melhor. Onde a gente pôs o marcador. Então, aqui, nós temos que ter o quê? Dois elos grandes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fechou com um ponto baixo. Bem aonde tá o marcador, tá? Que é o meio. Isso aqui vai ser a frente, no caso, tá? Aqui, a gente vai deixar a emenda na costa. Isso aqui vai ser a frente. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu indico pra vocês uma dica legal aí. Na primeira carreira, vocês fazerem esses daqui com sete. E isso vai depender um pouco do tamanho do seu ponto. Mas, por exemplo, se aqui, se você fizer com sete, no próximo motivo, vai ser esse aqui, você faz com oito. Eu acho que fica mais legal, tá? E se aqui você fez com oito, no próximo você faz com nove. Eu acho que fica mais bonito o espaço. Isso, se você quiser o espaço maior, tá? O buraco maior. Ou, se não, você pode trabalhar também, caso você queira, todos eles com sete, tá? Todas as carreiras com sete. Agora, vamos de novo, ó. Quatro correntes, um ponto baixo, um, dois, três, quatro correntes, um ponto baixo, um, dois, três, quatro correntes, um ponto baixo. Olha lá, um, dois, três. Agora, sete de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto baixo. De novo. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo, que agora nós vamos fazer os três de quatro correntes. Um, dois, três, quatro. Fechou com um ponto baixo. Vamos lá. Puxar a linha aqui. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo. Então, já temos um grande, três pequenos. Vamos fazer o de sete agora. Agora, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto baixo. Gente, isso aqui é viciante. Você começa, daí você quer terminar a outra carreira, outra carreira, outra carreira. É muito engraçado. Esse poncho dá pra fazer bem rapidinho, tá? Ele rende bastante. Vocês vão adorar fazer. Tá? Então, já volto com vocês aqui. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer o último elo grande. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas lembra que nós fizemos mais aqui? Ó lá, oito. Eu vou fazer oito. Por quê? Porque aqui eu não vou tá subindo. Eu já vou pegar ele aqui, ó. Na segunda corrente, tá? Ó. Peguei aqui. Fechei com ponto baixíssimo. Ó lá. Agora, eu vou subir mais um ponto baixíssimo. Por quê? Porque aqui, ó. Opa. Roscou aqui. Bora lá. Aí. Agora, nós vamos fazer, ó. Um ponto baixo. Vamos subir uma, duas, ou três correntinhas. Eu gosto de subir três aqui, porque o ponto é bem larguinho. Nós vamos fazer dentro aqui, dez pontos altos, ó. Aqui, nós estamos aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos baixos. Esse que a gente subiu com três correntinhas, a gente já conta como um ponto baixo, né? Como um ponto alto. Então, nós vamos subir aqui mais nove pontos altos, né? Então, um, dois, três. Já volto aí com vocês. Ó, subiu. Fiz os dez pontos aqui nessa argola maior. Sempre nas argolas grandes vão ser dez pontos altos. Sempre, sempre, tá? Sem nenhuma corrente, eu fecho na argola pequena com um ponto baixo. Aqui, eu vou continuar fazendo o quê? Ó, um, dois, três, quatro correntes. Pego na próxima argola, né? Mais quatro correntes. Pego na próxima argola. Olha lá. De três argolas, agora nós temos duas. Na outra carreira, nós vamos ter uma. Por quê? O que a gente aumenta aqui, a gente acaba diminuindo um pouco aqui, tá? Então, aqui, agora a próxima que eu tenho uma argola grande. Dez pontos altos, tá? Vamos seguir aí.